Olá, meu nome é Douglas e seja bem-vindo ao meu vídeo. E hoje eu vou falar para você sobre normas da BNT e como você pode potencializar ao máximo o uso do Word. Inclusive, o desenvolvedor da Microsoft que fez o Word, seguramente ele fez pensando no estudante. Uma ferramenta muito focada para esse tipo de trabalho acadêmico, monografias. E o que me entristece é ver muita gente fazendo mau uso do Word para trabalhos acadêmicos, já que ele foi feito especificamente para isso. Eu vou mostrar para você alguns recursos do Word que possivelmente você nunca viu. Ele vai fazer muito trabalho praticamente sozinho e que você possivelmente está fazendo na mão, ou seus amigos estão fazendo na mão dentro do Word. Então, eu peguei aqui, eu tenho um modelo, a partir de um modelo que eu tenho da minha faculdade, da faculdade Cluadual. E as normas da BNT, para você poder economizar tempo, vale a pena você pegar o manual da faculdade que você vai fazer seu curso e dar uma olhada lá. Eu vou explicando algumas das normas no andamento dessa apresentação quando eu for mostrar cada recurso. Então, vamos lá, eu vou mostrar o primeiro recurso do Word que muita gente não usa. Eu vejo muita gente não usando. Se você usa, muito bom, mas eu vejo muita gente não usando. Esses botões grandes aqui, ó, esses botões grandes, eles são os estilos. E o que você faz com esses estilos? Olha, você tem que pegar o manual da sua faculdade, colocar debaixo do braço e vir configurando todos os estilos aqui. Você vai perder um tempo no início, que nem é perder tempo, é um investimento de tempo, porque depois o Word vai fazer tudo ficar muito simples, muito simples. Então, olha só. Eu vou mostrar para você aqui embaixo. Então, temos a capa, modelo, né, passando. Resumo. Lista de sigla. Então, está vendo listo aqui. E, ok. Inclusive, aqui, todos, é, sumário. Esse modelo foi feito por uma professora chamada Taciana. E, realmente, ficou muito bem feito. Não sei o que pronunciou o sobrenome dela. Uma deu, não sei, eu perguntei a ela aqui no Skype, mas não respondeu. Bom, então fica aí o crédito para ela, né. Olha só. Primeiro, uma coisa que você tem que saber é configurar o estilo. Bom, agradecimento. Esse agradecimento aqui, vou vir para cá. Quando eu clico aqui, ele já define o estilo. Aqui ele está, ó. Aqui já pulou para o estilo 2, ó. Aqui, título 2, título 2, tá vendo? Título 2, ó, título 3. Então, você, e depois eu vou mostrar por que que isso aqui é muito importante. Então, vamos supor que eu vou, que eu faça a configuração do estilo 1. Bom, basta você vir aqui em uma dessas caixas, né, que tinha aqui. Clicar com o botão direito e vai em modificar. Aqui, você vai definir. Ó, coloca o nome que você preferir, né. Base, a base no normal, isso é importante. E você vai configurar conforme está lá no manual. Por exemplo, o título 1, praticamente em todas as faculdades que seguem a norma da BNT, é Arial 14, Negrito e Justificado. Com espaçamento simples. Aqui. Então, essas primeiras configurações que você vai fazer aqui, ó. Depois, as próximas configurações são praticamente sempre no mesmo local. Você vai clicar em Formatar e você vai verificar a fonte. Então, a fonte, Arial, Negrito, 14. Está tudo certinho. Todas em maiúscula. Então, essa opção aqui, ó. Mesmo que você escreva em minúscula, tá, o Word vai definir em maiúsculo pra você. Então, essa é o primeiro ponto. O outro ponto é olhar em parágrafo. Parágrafo. Então, aqui. Como é que está a parágrafo? Justificado. Já tinha marcado lá antes. E essa é uma opção interessante. Tem a opção do recuo. Nenhum recuo. Recuo é aquela opção que vai da esquerda pra direita, tá. Depois eu mostro uma opção com recuo. E olha, espaçamento 10, né, um espaçamento aqui, ó. Desde o título até embaixo, ele vai dar um espaçamento. E o espaçamento entre linhas, que é simples. Então, essas são as configurações, praticamente, que você vai ter que configurar aqui, ó. Não tem muita coisa, não precisa mudar nada, tá. Então, vamos pra... Essas outras opções aqui, pouco utilizado, não vou passar, tá. Então, sempre, basicamente, essas opções, ó. Título 2. Clico em modificar. Baseado no título 1. Ela se baseou no título 1. Pra já pegar algumas características, né. Pra ela não precisar de mudar. Então, ela só veio aqui e colocou... Negrito, Arial. Então, vamos ver o que mudou aqui do título 1. Não, tirou o negrito. Só isso. Entendeu? Ó, fonte. Continua as mesmas configurações. E parágrafo. Continua as mesmas configurações, tá. Então, aqui, ela tirou o negrito dessa opção. Vamos para o título 3. Título 3. Qual a diferença, ó. Já é Arial 12. E já é negrito. E justificado. Se você quiser olhar o parágrafo, também 10, espaçamento, normal, ok, simples. Então, fazendo essa configuração, você vai ganhar tempo. Então, eu vou mostrar aqui o que ela fez para normal. O que é normal? Todo texto vai ser o normal, tá. Qualquer texto que você digitar, vai classificar no normal pra ele poder diferenciar os estilos. Então, Arial 12. Justificado. Espaçamento simples, tá. E aqui, é importante, nessa configuração do normal, você olhar, porque algumas faculdades pedem recuo à esquerda, tá, do parágrafo. Então, se tiver, você define aqui, ó. Bata-lheira aqui e definir, tá. Aqui. Gráficos. Para gráficos. Então, o normal 12. Negrito, justificado. Figuras. Também é muito importante. Arial 10, menorzinha. Citações. Essa citação aqui é aquela citação com recuo. Então, vamos dar uma olhada aqui no parágrafo. Ó. Recuo de 8 centímetros, conforme as regras da BNT, tá. Vou mostrar na prática como funciona. E você vai entender. Capa. Aqui, modificações da capa. Ó. Arial 14. Negrito. E os agradecimentos. Vou mostrar algum recurso aqui. Para você entender melhor. Então, vamos supor. Para que serve, né? Você está se perguntando. Então, aqui. Introdução. Vou colocar alguma coisa aqui. Como se eu estivesse colocando conteúdo. Está vendo que ele está indo para o normal. Vou dar um Ctrl Enter para ir para a próxima linha. Nas considerações iniciais, eu vou colocar alguma coisa. Aqui. Vou dar um Ctrl Enter aqui. Vou colocar mais coisa aqui. Objetivo geral, eu vou jogar para a próxima folha. Vou colocando informações. Vamos supor que é um conteúdo, né? Ok. Agora, quando eu estiver lá no final da folha. Deixa eu dar um Ctrl Enter aqui. Eu posso vir. Você vai vir Sumário. Inserir Sumário. Você vai escolher aqui qual é o modelo. Eu procuro o formal, que é melhor. Aqui. Preencha OK. Ah. Ele deu o curso aqui porque ele já tem um Sumário ali. Então, vamos. Pede para substituir. Ah, vou substituir. Não tem problema. Aí, olha. Olha como é que ele gera. Ele gera para você todo o Sumário. Então, se você não sabia que poderia gerar todo o Sumário. Ah, professor. Está com a configuração diferente. Você pode configurar tudo isso aqui, tá? Você pode tirar Recuo. Você pode colocar. E depois você salve e ele mantém. Ok? Então, olha só que recurso muito interessante, né? Outro recurso. Esse recurso você não pode deixar de usar. Muita gente não usa. Você usar as referências, tá? Referências aqui para você inserir citação. Então, o que é que você vai fazer? Muita gente fica anotando as referências e perde as referências que tirou do livro. E o que é que acontece? Acaba que o professor cai na banca e o professor descobre. Ah, está faltando uma referência. Então, não vamos mais esquecer referência. Para isso, basta vir aqui em Gerenciar Fontes de Bibliografia. Clicar nesse botãozinho. E aqui você pode cadastrar suas fontes, tá? Eu já tenho algumas cadastradas aqui, porque eu já uso esse recurso há algum tempo. Deixa eu editar aqui para você ver. Então, está vendo? Você vai, essa aqui é uma fonte de site. Deixa eu pegar uma fonte de livro aqui. Olha, essa daqui. O que é que eu pedi? Eu pedi aqui, cadastrei livro, autor. Você clica em editar e vai lançando os autores aqui. Coloca nome e sobrenome e vai adicionando, tá? Olha, aqui. Título, o ano, a cidade. E se você quiser colocar mais informações, você clica nessa opção de mostrar mais campos e você pode detalhar melhor. Eu gosto de detalhar todas as informações do livro que eu tenho. Eu gosto de detalhar aqui, porque eu posso precisar de uma futura citação, né? Então, se você tem alguma informação, basta você clicar em novo, que tem uma nova fonte, clique em nova e você vai aparecer nessa tela. Você escolhe se é livro, se é artigo, clica e preenche os dados. Com isso, o que é que acontece? Se você estiver na tela e você precisar fazer uma citação, aqui, por exemplo, deixa eu pegar mais lá pra baixo. Se você precisar fazer uma citação, na hora de escrever, basta você clicar em citação e ele vai aparecer as citações aqui. Não apareceu porque eu não adicionei nenhum. Porque eu vou adicionar um. Esse e esse. Quer dizer, eu adicionei aqui na... Porque mesmo se você faz o cadastro de um livro em um trabalho, ele aparece pra outro. Por isso que ele tá aparecendo ali. Então, você clica, ó, clique em inserir citação e vamos supor que você digitou, ele vai fazer a citação pra você, tá? Ah, se eu quiser fazer a citação com a página, basta você clicar aqui, editar a citação, bota a página aqui e ela vai aparecer a página. Então, já vai tudo certinho. E o mais interessante, quando você for fazer a sua referência bibliográfica aqui, você pede pra adicionar a bibliografia e ele já adiciona os dois certinho e você ainda escolhe o modelo que você quer aqui. Você pode totalmente editar, você pode editar e mudar conforme a sua definição. Então, você não vai precisar mais fazer nada disso, tá? Outra coisa também é... não fazer referências às imagens, tá? Então, o que que você faz? Quando você for adicionar uma imagem, você tem que clicar, você tem que clicar com o botão direito sobre a imagem, deixa eu ver essa imagem aqui, essa aqui, essa aqui é a imagem. Vai clicar com o botão direito e vai adicionar inserir legenda. Isso é muito importante. Então, você botar a figura 1, gráfico, certo? Abaixo do item, ok. Então, clica aqui pra baixo. Ó, aqui, nessa figura, eu vou usar a figura aqui, ó. Já tá configurado, tá vendo? A figura. E pra que que serve isso? Isso aqui serve pra você também fazer sua lista de figuras, tá? Por exemplo, aqui. Vou fazer mais... Deixa eu ver uma outra figura aqui. Aquela figura... Tá. Como é que faz a lista de figuras? Lá em cima, você vai precisar de fazer a lista de figuras, então você vem aqui... Eu vou usar essa folha aqui como exemplo, tá? E vem em referências... É... 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 Inserir índice de ilustrações. Você vai fazer a mesma coisa, escolher o modelo mais formal ou qualquer outro, e clica e vai pedir pra substituir, né? Então, aí, ele já insere a figura, gráfico, e já faz uma lista de figuras automaticamente. Quer dizer, muita coisa que você... É... Possivelmente, você tava fazendo na mão e aqui ele tem todos os recursos, né? É... Outra coisa muito legal é essa opção da... da nota no rodapé que muita gente não sabe. Por exemplo, se você... Essa página... Essa palavra controle, basta você clicar aqui, ele faz uma nota no rodapé e você explica o que é essa. Muitas faculdades, eles... Permitem, tá? Essa... Essa referência aqui. Algumas não. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, pessoal, basicamente, é... São essas as dicas que eu quero passar. Se você configurar, você vai ter um... Praticamente uns 77% do seu tempo aí economizado pra poder andar com a sua monografia. E... Se você quiser esse modelo aqui, eu vou deixar um link no vídeo e na descrição do vídeo. Basta você clicar, você coloca seu e-mail que eu vou mandar pra você o e-mail esse modelo. É... Se por acaso você já digitou seu e-mail e tá recebendo esse... Você já digitou o e-mail lá nos vídeos anteriores e está recebendo esse... Esse vídeo agora. Basta você ir lá no primeiro e-mail e clicar lá no mesmo link que eu vou disponibilizar lá. Se acaso você... Ah, não tenho mais o primeiro link. Então, manda e-mail, notifica, pede aqui nos comentários que eu mando pra você. Tá? Mas primeiro, tenta achar o seu link. Ok? Então, eu espero que vocês... Vocês tenham gostado dessa dica. Essa é uma dica que eu percebi que alguns alunos não sabiam usar o Word como ele deveria. E se você gostou, deixa seu comentário no vídeo pra que eu possa saber, né? E se você não gostou também, deixa seu comentário pra eu saber o que aconteceu, o que eu fiz de errado, onde eu posso melhorar. Ou se você tem alguma dúvida que eu não abordei aqui, ou se você sabe alguma coisa também que poderia ser abordada e eu não abordei, deixa seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal pra você receber mais novidades. Ok? Então, eu espero que dê tudo certo pra vocês e boa sorte. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri